Eu quero tomar um banho. Pra eu terminar a live, eu vou ficar tão pelado, velho. Eu vou tomar um banho tão pelado que, nossa, velho, vai ser outro nível. Vai ser outro nível. Ah, mano, tem hipopótamo aqui. Vai ser mó rolê pegar os corpos dos defuntos. Ah, tá tranquilo. Tá safe. Tá de boa. Tem um cara morrendo? O hipopótamo tá atacando o barco do cara. Animal descontrolado. É, como me chamam? Meu Deus! Calma aí, Jorge, eu vou te ajudar. Jorge! Jorge, calma, calma. Calma, Jorge. Tem um animal descontrolado. Nossa, tomou um só. Pronto, meu querido, é nóis, hein. Não precisa correr, não. Precisa correr, não. Te ajudei. Sim. Sim, sim, é isso mesmo. Tá, onde que eu tenho que levar os corpos, mano? Onde eu tenho que levar essas porras, esses corpos, velho? Ô, meu pau. Ah, eu tenho que levar ali. Tá, eu vou levar esse apel. Ah, não. Levar apel, caralho, velho. Drop essa merda aí. Como é que joga? Calma aí, defuntinho. Tem que levar o corpo aqui, velho. Pronto, um defuntinho aqui. Calma aí que eu vou pegar teus primos agora. Pobre primo. Ai, 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 não. Ai, me deu um negócio feito. Ai, não. Ai, não. Ai, não. Ai, não, 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 não. Não, não. Não, não é um... Ai, velho, eu vou passar mal no posto, velho. Ah, velho. É um código. Tem que pular, pular, ficar. Pular, ficar. Virou um jogo de puzzle agora. Pular, pular, ficar. Pular, pular. Paulo, meu ânus. Passei. Pular, pular, ficar. Pular, pular, ficar. Nossa, velho, eu não esqueci. Pula, pula, fica, pula. Não, eu errei. Merda. Tá, calma, calma. Vai dar certo, vai dar certo. Yes! Pular, pular. Pular, pular. Pular, pular. Pular, pular, pular. Pular, pular, pular. Me ajuda. Pular, pular. Aí, aí, agora fica. Aí, agora pula. Freeze! Freeze! O Felps errou? Não, tá certo. Tamo aqui, mas não é certo. Quem que tá aí o último? Filho da puta! Filho da puta! Eu não vi. Quem que errou? Quem que errou, gente? O Felps errou. O Felps errou. Errou. Não sei como. Ah, você tá com dor? Bah. Bah! Que isso, velho? É a gaúcha do Egito, tchê? Lembra o que eu falei, velho? Que a dublagem é muito boa, porque, tipo, tem uns gaúcha, tem uns cariocas. É isso que eu tô falando, tchê, viu? Exatamente isso que eu tô falando. Bah, tchê! Que passa no Egito, mano? Nossa, nossa, velho. Esse é o pior, caralho. Meu escudo é nível 6. Eles estão nas árvores? Não sei. É, então, na árvore do oeste. Você quer mesmo? Confirme. Tão descendo, 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 tão descendo. Um foi. Os dois. Vou. 2x2, 2x2, 2x2. Em cima, em cima, em cima! 30, 30, 30, 30! Aqui, 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 aqui. Um foi, o outro é mato. GG. Ih, Induala, não fiz nada! Matei dois! 14, velho. Você tá maluco, bebê? Que jogo é ele? Ah, quando eu freio, o meu personagem não pisa no freio. Jogo falho. Nossa, por favor, não cai na mão tem... Calma, calma. Calma, calma. A few moments later. One eternity later. Fofó, sério, velho. Fofó, assim, vocês viram que... Nossa. Vocês viram que bugou, né? Vocês viram que, tipo, o carro não explodiu porque eu caí na montanha. Explodiu porque o carro entrou dentro do poste. Vocês viram, né? Esse jogo me odeia. Esse jogo me odeia. Esse jogo me odeia. Assim, é confirmado. É confirmadíssimo que esse jogo me odeia. Meu carro, sim, nem se travou no poste e explodiu. Né? Esse jogo me odeia, mano. Me odeia muito. Os bots do CES era muito bom, velho. Oh, era muito bom mesmo. Tipo, ele ficava parado atrás da porta, assim, mano. Daí ele via alguém e a mira fazia assim, ó. É muito louco, velho. Eu lembro da época que eu jogava CS com o bot, velho. Eu rodava CS. Mano, eu não sei como. É tipo, parece até fake falando. Eu rodava CS a 6 FPS. Às vezes, dependia do lugar do mapa, pegava 13 FPS e eu sentia que tava liso, tá ligado? Eu, caralho, tô rodando liso, mano. Incrível, né, como as coisas mudam, né, mano? Bizarro, né, velho? Eu era muito feliz naquela época, velho. Tipo, o meu PC era uma merda. Não rodava nada. Eu jogava CS com o bot, não tinha internet, tá ligado? Não é fake. Eu juro por tudo. Eu juro por tudo, velho, que não é fake. Eu não lembro exatamente o PC. A config do PC. Mas, assim, era uma merda. Era uma merda. Era horrível. Era horrível. Era horrível. Nossa, era horrível. Era bom. Era bom. Não era horrível. Era muito gostoso. Bons tempos, mano. Eu juro por tudo, velho. Nossa, era muito legal mesmo, assim, mano. Eu queria dizer que quando eu rodava 5 FPS, era no meu Paint um 266. Mas eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Ah, eu já tive 486 também. Já tive um 486. Mas o 486... 486, velho. O 486 é 486. Megahertz, eu não lembro. Ai, não. Ah, fala... Ô, Carlos, você é um nojo. Carlos, Carlos, você é horrível. Você é nojento. Você é horrível. Carlos, você tá me ouvindo, seu lixo? Eu vou achar teu canal do YouTube e denunciar essa merda. Seu ser humano horrível. Seu merda. Eu espero que ele tenha ouvido a mensagem. O cara tava deitado na grama, velho. Vou procurar o canal desse lixo no YouTube. Carlos YouTube, velho. Carlos. Nossa, é você, seu lixo? É você? Você tem um vídeo de motivação? É, seu lixo, mano. Bom, pessoal. Esse é meu primeiro vídeo de motivação. Vou comentar. Pau no seu cu, velho. Lixo do caralho. Motivação no pau, velho. Tá na janela. Aqui, aqui, comendo. Merda, 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 merda. Vou abrir a porta. Ei, preparem as armas. Não, tá safe. Tem ninguém aqui, não. Tem ninguém aqui, não. Não, a porta tá aberta aí porque vocês esqueceram de fechar essa porra, velho. Nada, mas é bom ficar de olho. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ei! Caralho! Ô, caralho! Desculpa! Ai! Que susto, Leandro, filha da puta! Pronto, mano. Nossa, essa foi bonita, hein? Se falar que não foi um lindo... Now the world don't move to the... Desconto, 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 desconto. Gupa, desculpa. Eu não queria te comer, eu juro. Gupa! Que isso? Que isso? Sei que o escaravelho arrancou sua língua, mas podemos nos ajudar? Nossa, eu entrei no meio do mato e fizeram logo um bocatão sem língua em mim, velho. Meu Deus, que perigo esse jogo. Vou tomar banho, mano. Você não vai construir essa porra pra cima de mim, né? Não! Não, você não fez isso. Você não fez isso com o meu jump pad, seu melhante. Você não fez... Ele não fez isso com o meu jump pad. Ele não quebrou o meu jump pad, né? Ele não quebrou o meu jump pad. Ele não quebrou o meu jump pad. Ele não fez isso. Ele não fez isso que eu pensei, né? Ele não fez isso que eu pensei. Ele não quebrou o meu jump pad. Ele não quebrou. Ele não quebrou. Aquele cara não fez isso. Ele não... Ai, você não fez isso Você não fez isso, Jorge Henrique Você não fez isso pra cima de mim Eu tô muito triste com você, velho Ah, não, o cara tá paradinho ali, velho Nossa, volta! Volta! Volta ali, caralho! Tô puto! Vai, vai Faz sua cabecinha, isso, isso Ai! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho